O jeito que se trata ainda, fala com ele aí, né, tenta saber mais alguma coisa e tal até o final do programa. Diz que a gente, a gente não pode receber a pessoa assim, de repente chega e entra. É uma empresa grande, precisa ter, precisa tomar vacina, precisa fazer opções de coisa. Então você explica pra ele que, obviamente, a gente vai conversar com ele, mas agora tem que seguir com o programa, né. Eu tenho um programa pra fazer, são, agora são 9 horas e 53 minutos, né, que ele é um papagaio, é, ele é um papagaio, né. Mas até aí, né, até ser filho com teu filho, tem um caminho a percorrer, né. Então, é, explica pra ele, quem sabe amanhã a gente se encontra, né. Vamos organizar tudo com diversão aqui, tá. Mas, é, explica direitinho pra ele, tá. E aí a gente volta a se falar. Aí você fala comigo, tá bom, Fabrício? Deixa eu tentar entender um pouco mais dessa história aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, eu vou seguir aqui. Curiosamente, gente, a vida faz umas coisas com a gente, né. Teve um papagaio aprontando no interior de Marília. Tá bom, tá bom. Obrigado.